Na tua explicação, tens que evitar muito usar expressões que não tem nada a ver para pessoas que não entendem. Há conceitos que tem que ser para ti. E você trazer resultado. O que eles querem aqui é resultado. Não é como você fez, como você vai fazer, qual a leiteira que você vai comer. Não quero saber disso aí. Tá para perceber? Você tem que trazer resultado. O resultado é este, é este, é este. Seja rápido, seja rápido. Está para perceber? Não precisa ficar assustado. Não precisa ficar nervoso quando te pressiona numa atividade. É preciso que você use seu conhecimento. Vai ter muito estresse. E vai te estressar muito bem. Até vai pensar em fugir. Abandonar aqui. Não quer estar de estressar. Não está falando coisas sérias. Estamos a ameaçar o menino. Normalmente, a altura do aparelho, vai fazendo suas coisas. Deve ser diretamente proporcional ao que você vai fazer. Está a perceber? Por exemplo, você quer fazer leituras muito embaixo. Você está em cima e quer fazer leitura muito embaixo. Tens que evitar colocar o aparelho numa altura muito alta. Por exemplo, queres fazer leitura. Como é que você vai... Você quer fazer uma leitura lá embaixo. Como é que você vai conseguir espreitar? Se você quer fazer uma leitura assim, como é que você vai espreitar? Vai ser difícil. Espreita lá. Como é que você vai espreitar? Vai conseguir... Então, é preciso saber o que você quer fazer. Está a perceber? É para leituras no topo. Uma das vezes, a altura tem que estar um bocadinho alta. Para que você não incline muito. E que a lunata... Se estiver muito embaixo, vai ter que virar e fazer isto. Se você parar daquilo ali, que você quiser ler, se você estiver separado ali para o próximo. E terás que fazer abrir essa lunata nesse sentido. E em algum momento, poder não conseguir ler. Então, é preciso colocar numa altura alta. Mas que vai conseguir também aprumar, no caso de ser necessário aprumar. Mas a altura do aparelho tem que ser um bocadinho alta. O importante é conseguir ler o que tu queres fazer. Se quiseres colocar numa altura baixa, vai sofrer com a coluna. O que você quer é evitar o sofrimento da coluna ou posições inadequadas. Viste que passaste mal. Nunca fale um resultado que você não tem certeza. Se você disser que um valor X, o resultado X é 2. Depois você volta a dizer que não. Não é 2. É menos 2. O encarregado que não te conhece, logo... Logo sabe que você não sabe nada. Logo vai desconfiar de ti. E eu disse como tem que aprumar. Não falei? Não disse como você deve aprumar... Quando tenta fazer um resultado e você tem dúvida... Nunca dê o resultado ao encarregado... Se você ainda não tem certeza. Ou senão vai se lascar. Está já percebendo? Então, só dá a informação. Mesmo que te pressione. Diga. Ainda estou a verificar. Ainda estou a estudar. Não, seja rápido sim. Quem está aqui a trabalhar sou eu. Eu, ainda estou a verificar. Claro. Vais usar bons modos, não é? Para dizer isso aí. Mas nunca dê resultado. Pouca de pressão. Um resultado errado.